Eu vim pra resolver, não pra dizer que tudo é triste, nem pra saber o que Pra cumprir melhor o meu desafio, meu pensamento rodou Cortando torno nesse trem, andando bem, acho que a mãe Alegrou-me por inteiro, eu tive que falar Lua brilhando, cai um orvalho na rosa Noite bonita, salve